Antes do vídeo, uma mensagem para você que acompanha o canal, mas ainda não é inscrito. Inscreva-se em nosso canal. O Radar do Vale TV conta com você. Um motorista morreu após ser atropelado por um caminhão enquanto trocava um pneu de uma caminhonete S10 na rodovia BR-277 em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. O atropelamento ocorreu na manhã desta sexta-feira, 14 de julho, na altura do quilômetro 66 da rodovia. O corpo de bombeiros foi acionado para atendimento à ocorrência. De acordo com os socorristas, a vítima estava no acostamento da rodovia quando foi atingida pelo caminhão que seguia sentido a capital do Paraná. Conforme informações do repórter Tiago Silva da RIC TV, o caminhão bateu contra a caminhonete estacionada e arrastou o veículo, juntamente com o motorista, por alguns metros devido ao impacto da colisão. A caminhonete ficou completamente destruída e o motorista não resistiu aos ferimentos, morrendo no local do acidente. A vítima foi identificada como Carlos Roberto de Melo Silva, 76 anos. O corpo de Carlos Roberto foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, o IML. O corpo de Carlos Roberto foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, O corpo de Carlos Roberto foi encaminhado ao Instituto Médico Legal,